Ajuda a palestra com a palestra de todos vocês. Ela vai chamar... Ela vai chamar... A gente vai chamar de... A gente vai chamar de... Por favor. Deixa eu chamar de... E estuda a vida. Olha aí, a palestra vai chamar de... Olha só. A palestra vai chamar de... Essa vez. E eu vou fazer um perezinho aqui. A praia da noiva. Quem vai chamar vai pegar uma chave e fazer um perezinho. Aí não vai ficar bem emocionada ali. E boa sorte. Parabéns. Deixa eu chamar. A gente vai chamar de... 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 Júlia. Vânia. Alexandra. Frente. Vânia. 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 Deixa a chave em cima, por favor. E ademais, caso a pessoa consiga abrir, deixa a chave em cima da caixa. Não foi dessa vez. É da portuguesa. Ah, que bonita. Não foi dessa vez. Ah, que bonita. Ah, que bonita. Ah, que bonita. Não foi dessa vez. Ah, que bonita. E aí Música Música